Um homem de 40 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal, APRF, porque ele estava transportando uma carga com quase 400 garrafas de vinho, sem nota fiscal. Os produtos foram avaliados em mais de 80 mil reais. A abordagem aconteceu no quilômetro 166 da BR-050, no município de Uberaba. O suspeito conduziu uma saveiro. Durante a abordagem, os agentes constataram várias caixas de vinho no compartimento de carga do veículo, sem nenhum tipo de documentação fiscal. O motorista disse para a APRF que buscou a mercadoria em Foz do Iguaçu, no Paraná, e iria revender em Uberlândia. Foram apreendidas ao todo 393 garrafas do produto. Diante das informações, foi constatada no primeiro momento a ocorrência do crime de descaminho. O suspeito já foi preso outras três vezes anteriormente pelo mesmo tipo de crime. Essa foi a quarta vez que ele foi detido. O autor e as garrafas de vinho foram levados para a Polícia Federal de Uberaba.